Olá, galerinha! Não posso falar muito alto, não. Sabe por quê? Porque a Duda, esses dias, fez um vídeo tentando me irritar e encheu a piscina de tinta. Então, eu passei a noite toda pensando, pensando, pensando e acordei com uma grande ideia. Aproveitar que a Duda é dorminhoca, fica até tarde dormindo. Eu acho que eu vou começar a irritar um pouquinho a Duda, mas hoje eu acho que eu vou rita é muito ela, sabia? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem mais aqui no canal, já vai deixando aquele like e se inscrevendo aqui no canal da Duda pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhos e zangões, galerinha. Vai lá, manda esse vídeo pra todo mundo pra gente chegar a 2 milhões. E aquilo, eu vou deixar 5 segundos pra vocês se inscreverem. Vou fazer uma dancinha, hein? E aí, gostaram da minha dança? Se inscreveu? Deixou aquele like no canal? Agora podemos começar o vídeo. Então, bora lá! Então, galerinha, cheguei aqui. Eu já deixei mais ou menos preparadinho aqui, porque eu tenho medo da Duda acordar e não dá tempo de eu trollar a Duda. Mas então, ó, tá aqui todos os slimes. Todos não. Alguns, mas dos slimes que a Duda mais gosta. E aqui, ó, só pra eu mostrar a vocês, os slimes. Os slimes estão maravilhosos. Estão perfeitos. A Duda ama ficar brincando com eles. E eu vou congelá-los! Ah! A mamãe é malvada! A mamãe é malvada! Ela não quis me irritar encher na piscina de tinta? Eu acho agora que quem vai irritar a Duda sou eu, congelando os slimes dela. Agora, será que vai congelar? Será que vai ficar mole? Será que vai estragar? Não sei o que vai acontecer. Mas eu vou congelar, eu vou. Então, vamos colocar, ó, todos são perfeitos que estão aqui. Ih, não sei abrir slime direito. Todos que estão aqui estão perfeitos. Ela adora brincar. E olha que cores maravilhosas. Ela tá apaixonada por esses. Olha, rosa neon, coral neon, esse verde neon. Tá tudo cores lindas que nós fizemos ultimamente. Olha, o meu vermelho que eu fiz no vídeo. E eu vou congelar tudo. Olha, aqui eu vou botar no congelador. Já separei um espacinho. Não reparem o meu congelador. Já separei um espacinho aqui, especialmente para as slimes da Duda. Olha, que quando a Duda me pergunta, mãe, cadê a minha slime? Eu vou dizer, Duda, tem um monte de potinho de sorvete na geladeira. Você pode escolher o sabor que você quiser. Será que a Duda vai gostar dos sorvetinhos, galera? Eu estou adorando colocar os slimes da Duda. Assim na geladeira. Olha que lindo que ficou. Não parece um monte de sorvetinhos coloridos? Olha, esse vai lá para trás. Esse vai aqui para o cantinho. Olha quantos sorvetinhos coloridos e que bonitinho ficou. Ai! E aí? Vocês também gostaram dos sorvetes da Duda? Quando ela acordar, que ela for procurar os slimes dela, mãe, cadê o meu slime? Eu vou oferecer um sorvete de slime para a Duda. Agora é esperar congelar, que eu já vou botar até no turbo, porque eu sou dessas, e vou esperar a Duda acordar para eu irritar a Duda. Então, até daqui a pouco. Galerinha, eu e o papai disfarçamos a câmera ali atrás das florzinhas, que ela pega o ângulo da cozinha inteira, assim, olha. Tá vendo? Então, vai dar para a gente filmar sem a Duda tá percebendo. Então, vamos lá, tomara que dê certo. A Duda já acordou, tá descendo, que o papai foi lá em cima chamar ela, porque ele está me ajudando nessa trollagem, e com certeza ela vai pedir, mãe, faz o meu café! Todo dia de boiando, a Duda grita isso. Eu coloquei o todinho da Duda lá no congelador, junto com as slimes dela. Quando ela grita, eu vou mandar ela vir pegar o todinho dela no congelador. E eu quero ver a reação dela quando eu abrir e ver os slimes dela, igual um picolé. Ai, eu vou adorar! Será que ela vai gritar? Será que ela vai chorar? Será que ela vai brigar comigo? Ai, espero que eu não estraga os slimes da Duda, senão ela vai me matar. Ah, mas vai valer a trollagem. Então, galerinha, vamos esperar só a Duda descer. Dois mil anos depois. Ô, mãe! Oi, Duda! Peça o meu todinho, por favor! Vem aqui pegar, por favor, que eu estou fazendo o seu pão! Vou fazer pãozinho com manteiga e presunto pra você, tá? Ô, mãe, não tem todinho. Ah, amor, desculpa, a mamãe esqueceu. Eu coloquei no congelador porque estava quente. Você pode pegar no congelador, por favor? Tá bom. Então tá. Eu coloquei no congelador. Eu coloquei no congelador. Eu coloquei no congelador. Ô, mãe, o que é isso? O que, Eduarda? Não acredito, mãe! Caraca! Filha, sorvete de morango Aqui, que delícia Minhas slimes Virou pedra Sorvete de morango Que sorvete, sorvete com glitter Mas por que você fez isso? Ah, filho, eu queria trollar você E deu certo Peraí, precisa de martelo pra quebrar isso aqui Caraca, mãe, eu não acredito que você colocou as minhas favoritas Ah, Duda, que é das minhas bonitas Papai, ela já descobriu a trollagem Me ajuda a filmar aqui Ô, tô rindo, peraí Galerinha, ó, deu certo Deu certo Esse tá um sorvetinho molinho, ó Oi, Duda Nossa, a cara da felicidade Olha aqui, galerinha, ó Nem vi, ó, tá congelado Cadê, mamãe? Deixa eu filmar de novo Olha isso aqui Ó, aqui, ó, não enfia a mão, não, ó Congelado, sorvete de... Vocês querem um sorvetinho de morango? Duda Você pode... Ai, é a galáxia É a galáxia, filha? Ficou um planeta Aqui, que lindo, gente Tenta tirar ela daí, amor Cadê? Deixa eu ver as slimes Olha aqui Quer dizer, eu não Deixa o pessoal ver as slimes Cadê? Congelando Tá congelando Não sai, não faz nada Aqui, não vem, ó Nossa, ó Nossa, ó Ih, Duda, será que estragou? Poxa, a minha butter Não Não, não tem É, eu acho que estragou Caraca A minha mãe ia fazer coleção Essa aqui, olha aqui Até subiu um treco aqui, ó Cadê? Deixa eu filmar aqui pro pessoal ver Poxa, essa foi... Tão boa Era uma cor tão linda Mas agora você tem sorvete, filha Meu Você não queria o seu todinho? Seu todinho tá aí Além do seu todinho Sorvetes De slime Você briga comigo, não Você jogou ar Encheu a minha piscina de tinta Mas era só uma piscina, mãe Mas não, você pegou meus favores É só um slime, Eduarda A piscina era só trocar água Minha slime é só descongelar Eu acho que dá certo Vamos tirar ele pra gente fechar o congelador? Ai, eu tô vermelha O quê? A piscina é minha Aqui, ó Ih, olha só Só ficou boa Parece um cérebro É, passou Aí, ó Que delícia que ficou as bolinhas de isopor Porque as bolinhas de isopor não congelam, não, ó Você aperta as bolinhas de isopor Tão super cofinhas Mas a slime tá congelada Poxa, gente Ai, essa aqui foi massa de EVA Que eu tô comendo em slime Aqui Ai, eu acho que eu tenho certo de tudo, gente Ó, não cai não, ó Ai, essa roxa linda aqui Caramba Picolé de uva Eu vou com glitter, gente A nova coleção, os picolés Gente, aí eu tô durando esses picolés Vamos tudo Tira tudo aí pra gente fechar o congelador Ele tá reclamando Ai, essa branca é que lindo A branca é de flocos Ó, de flocos De uva Isso é de quê? Ah, sei lá Tem framboesa Kiwi Tira os outros Acabou? Aproveita e tira o seu baldinho também Que você queria comer Tomar, quer dizer Vai, como vocês deixaram congelar? Só acorda, acorda, acorda Porque eu acordei cedo E resolvi colocar todas as suas slimes no congelador Não fica triste, bebê Também vou pegar seu celular E por dentro Você não vai colocar nada Eduarda, volta Volta Ai, meu Deus Você vai Isso vai ter mais capítulos Tenho certeza Não 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 Era uma trollagem Trollagem Celular Pai, me ajuda Papi 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 Pô, joga na piscina Sai a mão do papai Eu tô mais tranquila Porque pelo menos Ele é consciente Então, galerinha Eu adorei fazer essa trollagem com a Duda E parece que deu certo Agora, no próximo vídeo A Duda diz pra vocês Se a slime prestou ou não Eu acho que não vai dar muito certo E foi descongelar, não Nossa Vamos pro micro-ondas, peraí Não, tia louca Uai, tem que pôr O ponte, o potinho derrete Deixa no sol que ela descongela Para pensar em uma colher Ia Nossa Nem que a colher quebra Não, tá congelado Olha Deixa eu tentar tirar do potinho Vem cá Ela amassou a colher Não, rasga o pote É mais fácil, gente Nossa, meu pai Tão inteligente Peraí, peraí Nossa Congelou Ah, aqui embaixo tá molinho Cadê? Ah, então vai ficar boa ainda Mostra ali pra galerinha Gente, ficou tipo uma capa Ficou do lado de fora Virou um copo Pode beber água no copo de slime Pelo menos eu consegui salvar um pedaço Tá se quebrando toda Tá se quebrando toda Eu acho que eu estraguei Ai, quer gelar Deixa eu gelar Ai Então galerinha Esse foi o vídeo que eu fiz com a Duda E deu super certo Eu acho que ela não ficou muito brava comigo não Pensei que ela ia ficar mais brava Mas eu acho que eu estraguei todas as slimes dela Ela vai ter que fazer tudo de novo Não Espero que vocês tenham gostado Deixe bastante like aqui no canal da Duda E depois a gente conta Não estica não Depois a gente conta pra vocês Se deu certo Se deu certo ou não as slimes Porque eu acho que não vai dar não Eu acho que eu estraguei mesmo Tchau Duda Tchau 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 Pelo menos eu tenho um mini pedaço Um micro pedacinho A menor slime do universo Você não abre não